A iniciativa já acontece há quase 20 anos na comunidade Macurani, localidade distante cerca de 5 quilômetros da cidade de Parintins. A região é banhada pelo lago que dá nome à comunidade. Nos últimos anos, a exploração imobiliária avança na localidade, o que vem causando sérios danos ao meio ambiente do lugar. O projeto tem como objetivo preservar o repovoamento de tracajás nos lagos do Macurani e conscientizar a população sobre a conservação ambiental. Esse ano, a gente está destacando o desmatamento que está havendo na cabeceira do Macurani, é um outro local onde você tem um ecossistema típico com animais que vivem ali e infelizmente, por conta do alto grau de ocupação humana, acaba devastando esses locais. Então a gente faz uma ressalva, é importante de nós conservarmos esses locais. Ali você tem arilâneas, próximo aqui a Parintins dificilmente você encontra. Então você, esse é um local que ainda é possível encontrar. Após o período de incubação, os quelônios passam a ser cuidados exclusivamente pelos agentes do projeto. Esse período dura em torno de 3 a 4 meses, mas já há uma possibilidade de que esse período seja reduzido por conta de que os animais não possam sofrer tanto ao retornar ao seu habitat natural. A iniciativa conta com o apoio de comunitários e de pessoas que colaboram com doações diversas, mesmo debaixo da leve chuva que caía e com poucas pessoas para evitar aglomeração, a vida dos quelônios da comunidade segue preservada. A iniciativa conta com o apoio de comunidade do projeto de comunidade do projeto de comunidade do projeto de comunidade do projeto.